Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser eu mostrando pra vocês o quarto do meu filho. Que vocês ficam deixando um comentário pedindo pra eu mostrar como que ficou o quarto dele depois de montado, vou mostrar pra vocês. Mas antes vamos ouvir uma mensagem. Versículo da Bíblia, Provérbios 16, de 1 ao 3, que diz assim Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Aqui é a parte da janela, nós colocamos a cama dele aqui de solteiro, um sofazinho aqui, pra ele estar podendo jogar, ver televisão. O chão aqui, eu tinha colocado um carpete, só que eu tirei, porque aquele carpete ele junta muita poeira, sabe? Eu tirei e coloquei esse tapetinho aqui, só pra ele ficar pisando em cima. Depois eu vou colocar um piso aqui mais pra frente. Aí aqui ficou, o canto ficou assim. Do lado de cá, do lado da cama aqui, ó. Colocou o guarda-roupa dele. Agora que eu vou entrar no quarto pra mostrar pra vocês o outro lado, o aparelho de como que ficou. Aqui ficou a televisão dele, que era a que eu tinha na sala, né? Aí eu coloquei a televisão pra ele aqui. O painel também é um antigo que eu tinha na sala. Aí aqui ficou o prestite dele, ó. Quatro e o dois, que ele gosta de jogar no dois também. Aí esse lado aqui, ó, é onde sai a porta da cozinha, tá vendo? Ficou assim. Mais pra frente aqui eu vou tirar essa porta e vou colocar uma porta... Aquelas portas de correio, sabe? Que não tomam muito espaço. Aí ficou assim o quarto dele, ó. Ali foi um furo que eu fiz do lado, ele não colocou um varar só, mas chegou o varar pra cá. E ficou aquele buraco ali, não estampou. Aí aqui no quarto dele tá faltando só o piso, né? E uma porta. Aí ficou assim, ó. Ficou um quarto bem espaçoso, né? Pro tamanho eu achei que era pequeno. Ele tem de dois metros, assim, de largura, por quatro metros de comprimento. Aí ficou desse jeito aqui, ó. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Deixa um comentário pra ajudar o canal. Tchau, até o próximo vídeo.